A paz do Senhor Jesus, Salmos 139, capítulo 1, vai dizer, Senhor, Tu me sondas e me conhece. Sabe o que o Senhor, Ele te conhece. O Senhor sabe quem você é, o Senhor sabe quem somos. O Senhor sonda nossos pensamentos. Então, não te atribula, não te preocupa com o que falam de ti, porque o que falam de mim, de ti, não diz e não determina quem somos, porque quem somos o Senhor sabe. E é por isso que a gente fica alegre, sabe por quê? Porque quando a gente sabe quem somos e a gente sabe que Deus sabe quem somos, então não importa quem diga o que a gente é. Amém? Fica com essa palavra, confia no Senhor, medita no Senhor e apenas te preocupa com o que o Senhor sabe de ti e não te importes com o que falam, porque se falaram, se fizeram mal até para Jesus, imagina a mim e a ti, não é mesmo? Fica com essa palavra, que a paz é a graça do nosso Senhor e esteja na mim e na tua vida. Amém?